Oi, boa noite, nós vamos dar continuidade à classe de pronomes e hoje seria a classe complementar, porque foi muitos assuntos, comparamos adjetivos na classe passada e hoje vamos nos fijar completamente na parte de adjetivos. Nós vimos o verbo, o verbo será já na classe para posteriores, vimos proposições, sustantivo, vimos adjetivos, fizemos um repasso de adjetivos na classe passada, e já começamos por pronomes. Bem, então fazendo um repasso do que é o pronome. O pronome é na classe de palavra, cujos elementos fazem as peças do sustantivo ou do sintagma nominal, e que se empleam para referir-se a as pessoas, os animais ou as coisas sem nombrá-los. Bem, é uma classe de palavra que toma o lugar do substantivo ou de um sintagma nominal. O substantivo é um nome, ele, no caso, ele toma o lugar do nome. O sintagma nominal é um conjunto de palavras que tem um valor de nome. E o pronome, ele já diz, ele coloca-se no lugar do nome, ele toma o lugar do nome. Então, é por isso que é o pronome. Esta é uma definição da Real Academia Espanhola. Nós outros xalamos na classe passada da importância da Real Academia, que é que normatiza todas as regras em relação ao espanhol. Então, dando continuidade. Então, há pronomes de diversos modos, diversos... Pronomes adjetivos, demonstrativos, exclamativos, indefinidos, indeterminados, interrogativos, personal, possessivo e relativo. Nós, fazendo um repasso, que o único acento gráfico de espanhol é latilde, que é o nosso acento agudo, tá? E dentro do latilde tem o acento diacrítico, que ele é utilizado para diferenciar palavras similares, palavras que têm a mesma formação de um sentido e de outro. Então, por exemplo, tu. Tu, acentuado, é um pronome personal. Personal. Então, tu vives em la calle major. No? Era uma pergunta. Então, tu era um pronome personal. E possessivo. Sem o acento, sem acento, sem a acentuação da tilde. Então, tu, madri, cocina muy bien. Ou seja, tua madre. Então, esse acento da tilde, ele diferencia o tu, que tem a mesma escrita. Por exemplo, também, o el e o el. O el, sem a latilde, é o artigo el, que é o equivalente ao o, em português. E o el, com a latilde, é o pronome personal. Ele. O ele masculino. Sim? Adelante. Bem, nossa primeira classe de pronome oi, que nós vamos estudar, é o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele senalha algo, alguém, identifica em função de la distancia espacial ou temporal que lo separa del hablante. O que significa? Que ele identifica, assim, a distancia, aonde está, ou também a questão do tempo, hoje, amanhã. Então, ele tem essa função. Então, quais são eles? Bem, em número, o número, ele se caracteriza em singular e plural, e no gênero, masculino e feminino. E existe o neutro. Quais são? Quais são? Então, é o pronome demonstrativo, este, e o feminino, esta. Pronome plural, estos, e feminino, estas. Singular, e esse, masculino, esse, essa. Este, homem, essa mulher. Plural, esses, homens, essas mulheres. E singular, aquele, aquele, homem, aquela chica. Plural, aqueles, homens, aquelas chicas. E o neutro, esto, singular, esto e aquello. Veja bem, mira, esto, esto, elio, o neutro, ele não tem variação de singular e plural, ele não varia em número, ele é invariável. E também não tem variação de gênero, ele é o mesmo para tanto diante de masculino como diante de feminino. E seria assim, basicamente, seria o nosso isto, isso e aquilo. Então, isto, isso e aquilo, seria o neutro. No português, seriam essas nossas expressões. Exemplos. Esse foi o que me gostou mais. Esse, o singular masculino. Singular, esse. Esse caro, o caro foi o que me gostou mais. Aí eu substituo o lá, el coche. El coche foi o que me gostou mais. Esse foi o que ele gostou, me gostou mais. Ou seja, o esse, ou seja, o esse, substitui el coche. Então, o pronome, ele toma o lugar do nome. No caso, seria o el coche. O coche foi o que me gostou mais. Aquela, és la más colorida e bonita. A bola, és la más colorida e bonita. La pelota, és la más colorida e bonita. Aquela, então seria um singular feminino. Então, ele concorda em gênero e número. O gênero feminino, no caso, pelota, e número no singular. Então, aquela pelota, no caso, ele está tomando o lugar daquela pelota. Então, ficaria aquelia. Então, o pronome, ele toma esse lugar do nome ou do sintagma nominal, que é um conjunto de palavras que formam o nome. Outro exemplo. Estas se machitarão desde el día de hoy. Estas, no caso, a que passaram desde o día de hoy. Estas, naquela relação de espaço, espacial. Certo? Aquele nunca quise oír-me. O alombre nunca quise oír-me. Então, aquele. Aquele seria masculino, no singular. Aquele. E aqueles é plural. Lembrando que aquele, no singular, não é significativo de aquilo. Se refere a alguma coisa, a algum objeto. Estos foram os que lhe disseram dano. Então, estos, no plural masculino, plural. Que lhes disseram dano. Esta sempre apresentou problemas. Aquele não se pudo a ser. Aquele aqui, está no singular, no masculino. No caso, aquilo significa aquilo. Aquilo não se pode fazer. Aquilo não se pode fazer. Este é bastante complicado. Essa é a que tuve o la culpa. Então, está dizendo essa, né? Feminina, aquela menina, aquela chica, né? Esos estavam muy ricos. Esos, é masculino, plural. Esos, né? Esses, né? Esses, os hombres, né? Esos, né? Estavam muy ricos, né? Esos, no fui lo que te dije. Esos, ou seja, Esos, o sea, es un hombre, né? Esos, o Marcelo, o Marcelo, no fue lo que te dije. Esos, no fue lo que te dije. Esos aparecerán mañana. Então, siempre, nesse sentido de concordar con el género y el número. Entonces, tenemos que observar, mirar, 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 né? No número y en el género, en el género. Esto siempre lo incomodó. Entonces, esto aquí es esto. Esto siempre lo incomodó. Aquelas siempre son las primeras. Aquelas. Entonces, aquellas siempre son las primeras. Bien, adelante. Adjetivo versus pronome. Estos coxos son nuevos. Adjetivo. Y estos son nuevos. Entonces, es un pronome. Entonces. Cuando. El pronombre. El pronombre. Estive. Del lado del sustantivo. Es adjetivo. Cuando. El pronombre. Estive. Separado. El pronombre. Do. 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 Nombre. Então, ele. É um pronombre. Cervantes. Fui el principal escritor de España. Y Shakespeare. El de Inglaterra. Aquel. Cervantes. Escribió. Los. Entre meses. Este. Shakespeare. Escribió. E Julieta. Aqui dá no sentido de distância. Aquele que está mais distante. Que é o Cervantes. Aquele. E. Este. Que está mais próximo. É o Shakespeare. Porque. Já não se leva. Just. Levantilde. Por tratar-se. Em sua maioria. De palavras graves. Essa. Esse. Isso. Essas. Essos. Esta. Este. Estos. Estos. Estas. Aquelho. Aquelia. Aquelas. E aquelas. E de uma. Aguda. Aquel. E que por suas terminações. Não podiam. Llevar. La tilde. Em consequência. Como esses termina. Iram. Tildados. Encontro. Las. Normas. De acentuação. Da RAE. 2010. Decidiu. Decidiu. Quitá-las. Ou seja. Retirar. La tilde. Em conclusão. Los. Pronomes. Demonstrativos. Deverão. Escrevisse. Em todos. Los. Casos. Sem tilde. Antes. A. Dice. Escrevia. Contigo. Bem. Repassando. A. Classe. Passada. Outra forma para determinar se o demonstrativo funciona como um adjetivo ou como pronombre. Esvindo-se pode substituir por um artigo ou eliminar-se, sem modificá-lo a oración. Exemplo. Esses coches são novos. Esses coches são novos. Então, o som é um adjetivo. Os coches são novos. Os coches são novos. Os coches são novos. Estão utilizando o artigo. Os coches são novos. Os coches são novos. Então, eu consigo usar essa construção. Então, é um adjetivo. E aqueles. Pesam muito. Os. Pesam muito. Os coches são novos. Os coches são novos. Então, não é possível utilizar o artigo. Então, já eu sei que é um pronombre. Isto é útil. Isto é útil. Los é útil. Não fica bem. Então, é um pronombre. Bem, um repasso. Esta é a posição espacial mais próxima, que equivale ao adverbial K. Ou esta é a intermediária ou o ponto médio. Sim. O ponto no meio. E a quédia. Seria lá mais distante. Ou seja, quando estou apontando para lá um ponto mais distante. Então, esta K. Esta ali. A quédia ali. Os pronomes demonstrativos são só uma pequena tirinha. Um cartão. Quem teve a culpa? Ele. Essa. Este. Ela. Esse. Aquele. Veja que ele está se representando, observando o gênero. Essa. Essa. É uma mulher. Ele. Ele. É um homem. Ela. Está também referenciando a mulher. Esse é o homem. Se fosse. Seria essa. Se fosse. Se fosse uma mulher. E aquele. Seria o masculino. Então, percebe que aqui eles estão utilizando os pronomes. E estão observando o gênero e o número. E o gaturro. Nada melhor que a oficina para aprender pronomes gramaticales. La oficina é escritório. É uma palavra para a gente aprender quando apareceu oficina. Se não é oficina mecânica, mas significa escritório. Adelante. Bem. Questão. São José. Durante aqueles cinco dias. La forma singular del demonstrativo. Aquelhos. Es. Então, São José. O que é que ele está pedindo? A forma singular de aqueles. Lembrando que aqueles, se o singular, é o plural de quem? De aquelho. Que é o singular masculino. Então, não é aquelho porque é o aquilo. Que é o pronome neutro. Aquelho aqui está acentuado. Não se mais leva a tilde. E aquelho seria uma grafia acentuada. Errado. Seria o aquilo acentuado. Aí está totalmente fora de contexto. Questão 2. Corrige os errores que incluem em relação com o uso de pronomes demonstrativos. Todas as frases estão equivocadas. Bem. Respostas. Estes são os livros que me pedisteis. Os livros. Então, se reflete a livros. Livros é masculino e plural. Então, estes. Não é o masculino. Seria estes. Estes livros. Letra B. Como se chega a aquele supermercado? Aquelo. Aquedio. É o aquilo. Como se chega aquilo supermercado? É uma construção errada. Então, seria aquele. Que seria o singular masculino. Supermercado. Está no singular e é masculino. Aquele hombre se va a morrar em la lluvia. Aquele hombre vai se molhar na chuva. Está correto. O hombre. Masculino singular. Então, o pronome aquele. Demonstrativo. Aquele hombre. Eles não são desta cidade. Então, eles não são desta cidade. Aqui é uma observação entre a Lê. A observação entre a D e a E. Que não existe contração de preposição e pronome em espanhol. Eles não são desta. Então, seria de esta. E esta. Esta. Cidade. E. Em. Esta. Se come temprano. Se come cedo. Então, é. Em. Não há contração. Si. Então, não há. Não existe contração de proposição e pronome em espanhol. Então, fiquem muito atentos. Com muita atenção para isto. Pronome interrogativos. Interrogativos. Eles são enunciados interrogativos. De fazer questões. Pronomes que permitem. Construir enunciados interrogativos. Que. Não sabe quem vino. É um pronome interrogativo. Certo? Então, quais são? É o quem. Ou quem no plural. Fazer perguntas sobre pessoas. Quem. Por exemplo. Quem te deu que estávamos enorrados com vós. Que estávamos chateados com vocês. Quem. Então, se refere a pessoas. Quem. Quem. Refere-se a pessoas. As pessoas. Que. Pergunta por ações e para identificar coisas. E exemplo. Que foi. Lo que mais te gustou de la obra de teatro. Que foi. É uma ação. Ou uma coisa. Que. Le podemos regalar este ano. O que podemos te dar de presente este ano. Então, o que. Que. Se refere. A. 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 a fé. A. A. laserつê. A. 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 é? Qual é o quais? Pergunta sobre situações. Errembo. Quais eram os óculos que você me disse que eram os seus, que pertencem a você? Quais? Qual é o rame que parecia o mais difícil de física ou de química? Então, você está fazendo uma escolha, uma opção entre física e química. Qual foi o mais difícil? É o qual. É uma lista de opção. E quanto? Quanto é a quantidade? Quanto ou quantos masculinos? Quanto ou quantas femininas? A quantidade. Então, quantas taças de açúcar le pongo à la preparación? Quanto gastaste em restaurante? Quantas pessoas se anotaram este ano? Quanta gente entrará neste salão? Então, se refere lá à quantidade. Está bem lá. Pronome exclamativo. São os pronomes que dão expressões. É de medo, de susto, de admiração. oração. Tudo isso é uma exclamação. Quais são? Como? E atenção para cá. que tanto o pronome exclamativo como o prórgimo que seria o interrogativo, aqui se utiliza os sinais de exclamação. sendo que no espanhol a oração se começa com a exclamação no caso invertida como escrevemos em português e no final colocamos como colocamos em português. Então, sempre utilizamos no início e no final. Então, como pudo caminar tanto esse homem? Então, aqui ele está questionando como é que esse homem pode caminhar tanto. que e como seria relativo a pessoas? Que a coisas? Que mala suerte tem esse tio? Que falta de sorte? Que azarado esse homem, esse tio? Qual? Qual coche? Ou seja, qual é? Qual é o coche? Qual o carro se ele nem sequer sabe conduzir? Então, qual coche que ele sabe conduzir? Ele está no caso uma admiração. quanto? Ou seja, quantidade. Mira quanto custa um desses aparatos de lavar os platos. Ou seja, está dizendo como é caro esse lavador de pratos. Donde? Ou seja, é uma localização. Donde crees que pudo estar? Na casa de sua Nubia? Então, seria o donde? Lembrando sempre de coisa. Então, esses são os pronomes exclamativos. Como, que, qual, quanto, onde? pronomes interrogativos. Lembrando que o interrogativo também tem esse sentido, de ter a interrogação no início e no final. O sinal de interrogação, né? O início e o final, sendo que em espanhol é invertido e no final é igual ao português. Lembrando que aqui, né? pronomes indefinidos, né? Expresso uma coisa, um grado, o grado é um grau de maneira indeterminada. Alguns desses pronomes indefinidos, quais são? que variam em gênero, em número e gênero. Algum, alguno, alguna, algunos e algunas. Aqui, algum, alguno e algum, alguns está variando em gênero e número. Todo, toda, todos, todas. Ele varia em gênero e número. Tanto, tanta, tantos, tantas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas. Varia em gênero e número. Demasiado tem o masculino, demasiada feminino, demasiados no plural, demasiadas no plural. Outro, outras, outros, outras, mucho, muchas, muchos, muchas. Então, são pronomes indefinidos de uma maneira indeterminada. Mucho, é uma coisa, muita coisa, outro, demasiado, não tem um número certo, é um número indeterminado. Exemplo, algum dia iremos a La Playa, ou seja, algum dia iremos à praia. Alguno de vocês viu a Mateo? Algunas alunas de dança estão organizando uma visita ao teatro. toda la gente está andando por essa porta, hagamos lo mismo. Todas as pessoas estão passando por essa porta, façamos o mesmo. Então, toda gente, quem é toda gente? É uma coisa indeterminada. Todos os alunos se quejaram por o exame, o exame estava muito difícil, então, se queixaram. Creio que, no final, não são tantos, tantos, uma coisa indeterminada. Me parece que há pouca, me parece que há muita, gente. Há demasiada gente. Mejor, vengamos, manhã. Há demasiada gente hoje aqui, nesta localidade. Vengamos amanhã, vamos vir amanhã. Raul, adeus, por outra. Outra. Há muitos alunos interessados no curso. Adelante. Outros pronomes indefinidos que variam apenas em número. Ou seja, não tem masculino, a mesma expressão para masculino e feminino. Bastante, bastante. Quem quer e quem quiser. Qualquer e quaisquer. Pronomes indefinidos, exemplo, bastante. Por sorte, vino bastante gente a la marcha. Quienes querem, pode ir ao patio. qualquer duda que tenga me avisa. Pronomes indefinidos que solo variam em gênero. Ningú e ninguna. Vários e várias. Ou seja, só varia no sentido masculino e feminino. Por exemplo, hasta ahora no tuve ninguna. Vários chicos descompuseram depois de cumpleaños. Ou seja, passaram mal, ficaram enjoados. comeram alguma coisa e não fez bem. Pronomes indefinidos e invariáveis. Ou seja, eles não variam. Não tem variação. Nem gênero e número. Eles são invariáveis. Alguém, algo, mais, menos, nadie. O nadie é o ninguém. Mira, oho e nadie. Pode ser um falso cognato e pode ser utilizado contra vocês. O nadie é o nosso ninguém. O nada é que é o nada. É nada, tá? Cada é o cada e o qualquer e o cualquiera. São definidos em variáveis. Em gênero, qualquer chique, qualquer chica, qualquer chico. exemplo. Alguém quer mais ensaiada? É a única coisa em minha vida que significa algo. Estava delicioso, quero mais. nada do grupo chegou à festa. Ninguém do grupo chegou à festa. Não me passou nada, quero estar tranquilo, fica tranquilo, não aconteceu nada comigo. Cada dia que passa, se me hace mais. Cada dia que passa, faço mais. Qualquer pode visitar o museu do holocausto, qualquer pessoa, qualquer, qualquer pessoa pode visitar, qualquer um, qualquer, pode visitar o museu. Adelante. Bem, agora veremos os pronomes personales. Quais são? Os pronomes personales possuem reflexão de pessoa, número e caso e designa os participantes em discurso. Então, os pronomes têm dois tipos, os tônicos e os átomos. Os pronomes de seu reito tônico têm a função de seu reito ou podem assumir de substituto dele mesmo. São tônicos porque possuem acento de intensidade próprio, independente de outra classe de palavra. Ou tu, eles, não dependem, são pronomes personais. E eles são, tem singular, plural, e tem os casos, tá? No caso de primeira persona, que sou jo, segunda persona, tu, e terceira persona, ela. Então, eu, tu e você, no caso do português. E no plural, que seria nós outros, vós outras, que são para eles, eles e elas. E teria também, de uma forma mais formal, os t e os t eles. Então, lembrando aqui, então, que ele tem lá persona, masculino, feminino, tá? O número singular, plural, o caso de primeira pessoa, de segunda pessoa e terceira pessoa. Pode ser primeira singular ou primeira plural. Segunda pessoa singular ou segunda pessoa plural. terceira pessoa singular ou terceira pessoa plural. São os pronomes tônicos personagens. E tem não preposicionais, não vão acompanhados de preposição. Por exemplo, eu fui à classe de espanhol. Ele não carece, não necessitam de preposição. Tu eres meu melhor amigo. é meu irmão menor. Esse é ele, ele é meu irmão menor. Nós queremos ir ao rolórico. Então, nós outros. Vocês estavam invitados à festa. Então, lembrando que esse é uma forma mais formal de utilizar. Em alguns países é comum se utilizar o general é uma coisa mais formal. Se utiliza mais o vos outros, os olhos. Professor, por que não se usa na frase tu és mi melhor amigo? Não se usa? S S S S porque as regras não vão acompanhado o pronome ele já é a persona completa. se utiliza socialmente tu ele não permite não aceita. Ok. Ele no mesmo sentido o Joe não tem acompanhamento o pronome tônico personal ele é tipo assim ele é o cara não precisa de ninguém para dar suporte a ele só ele basta está entendendo o sentido não? Sim, sim, sim. O que seria o pronome personal ele assume esse papel ele não precisa de um reforço ou de uma ajuda ele sozinho ele já já responde pela situação seria esse uma coisa bem falando de uma maneira diferente entendeu? Os tênis estão invitados a la festa estão convidados para a festa eles são mis companheiros de classe eles não lembro todos os sentidos aqui não tem nenhuma coisa complementar eles e os pronomes personales átonos eles funcionam como complemento verbal no preposicional ou como formante de los verbos pronominales são átonos porque necessitam del verbo para formar com ele uma unidade acentual bem quais são forma dos pronomes personalizados seria a primeira persona o me o te na segunda pessoa no singular e terceira pessoa o lo masculino e o la feminino e aqui eles entram formando como complemento direto que seria no português o objeto direto ele vai acompanhando o verbo com o sentido de objeto direto e complemento de atributo seria no verbo de ligação e seria no neutro o neutro lo que não é masculino nem feminino e é esse sentido o complemento indireto le o c o le e forma reflexiva se no caso o reflexivo são aqueles verbos que assim eu me eu me banho eu me penteio eu me peneio eu me banho são são verbos que são santizados contra nós mesmos e o plural deles é nos o me nos nos o te é os los las o neutro não tem não varia nem de de número complemento indireto o leis o leis e forma reflexiva se bem tem sentido com nesses átomos eles podem ser proclíticos e enclíticos o proclítico ele vem antes e o enclítico ele vem depois do verbo então por exemplo se chama assim quando descende o verbo então o pronome átomo ele vem antes do verbo te jamei a ser rato ou seja o te se pronuncia ligado ao verbo que antecede jamei te chamei por um pouquinho de tempo é um rato um tempinho e enclítico ou seja ele é depois do verbo se chama assim quando precede ao verbo ou seja precede depois do verbo então dime la verdade ou seja di é o verbo dizer e me é o pronome então você utiliza esse pronome me se pronuncia ligado ao verbo que se precede de então ele é proclítico ou enclítico ou os pronomes personalizados são lá nessas posições bem exemplo eu me enorrei muito com ele antecedo ao verbo enorrei eu fiquei enjoado não gostei dele muito com ele não gostei muito dele o pastel lo elijeron entre todos los ninhos antecedo ao verbo elijeron aqui ele é um proclítico nos passaram um informe com las mejoras a implementar ou seja ele antecede ao verbo aqui é um proclítico eu levei estuve perguntando pero não me contestou antecedo ao verbo estuve aqui são todos proclíticos eles estão antes del verbo mis amigos te mandam las saludes tá e yo me surpreendi mucho então antecede ao verbo são exemplos de proclíticos exemplos agora no caso aqui está repetido né bem sigamos adelante né são pronomes reflexivos são pronomes personais que complementam a los verbos reflexivos e concordam em pessoa e número com el surreito de la oración e los pronomes reflexivos sempre hace referência ao surreito indicando que la oración el surreito executa recae ao mesmo tempo sobre ou seja é um verbo reflexivo eu me penteio eu me banho eu me visto são verbos para nós mesmos que estamos fazendo para nós mesmos é por isso que é o pronome reflexivo é muito parecido com em português em este apartado aprenderás a ampliar e situar corretamente los pronomes reflexivos em espanhol essa sessão pode poner a prueba todos os conhecimentos então por exemplo aqui no pronome reflexivo quais são os pronomes reflexivos é o me o te o se o nós o os e o se lembrando que o me é primeira pessoa o te é segunda persona você é terceira persona então peino peino é pentear então me peino então eu estou me penteando eu te peinas então é tu está te penteando você está se penteando né se peina ele ele está se penteando é o se se e no plural seria nós peinamos os peinais seria os peinais e se peinam aqui aqui fica invariável tanto no masculino feminino ou singular plural é o se terceira pessoa terceira pessoa bem alguns exemplos de de verbos que são reflexivos afetasse que é barbeasse banhasse calentasse que era esquentasse sepilasse que é escovasse cortasse que é cortasse cobrisse que é se cobrir duchasse tomar banho lavarse que seria o lavasse maquilasse maquiasse mirasse que é o olhar peinasse que é pentear ponerse que seria o vestir quitasse que é o desvestir secasse que seria o secar e o vestisse que também é o mesmo sentido de vestir então verbo reflexivos então exemplo vamos lá para ficar quem quer arrudar aqui que eu falo aqui nesse exemplo para um verbo para um nome reflexivo este fim de semana banharei em la playa ou seja eu vou ajudar este final de semana tomarei banho na praia qual seria o verbo reflexivo o pronome reflexivo para se utilizar me me correto perfeito este fim de semana me banharei em la plágia correto segundo maria e juan levantam temprano todos os dias maria e joão levantam cedo todos os dias então seria eles né quais seria si maria e joão se levantam temprano todos os dias porque seria dos né no plural maria e joão eles seria eles né c seria o c como c é invariável né ou é o mesmo c para o singular e plural seria o c aburrimos muito em classe de história ou seja ficamos não gostamos muito da classe de história da aula de história qual seria nós isso nos aburrimos muito em classe de história algum mesmo fica aborrecido sim não gostamos ficamos meio chateados não foi uma coisa assim não gostei muito aburrido é o aburrido estou muito aburrido não estou muito legal não estou muito chateado uma coisa assim nossa no nosso aburrido entendeu por que te vestes assim qual seria que o vistes é se vestir o verbo ele está perguntando uma pessoa é uma interrogação por que vistes assim qual seria que porque te vestes assim por que você se vestes assim por que lá aqui me vizinho cortou um dedo com cutilo ontem meu vizinho cortou o dedo com a faca se 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 cortou ele 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 se cortou com o cutilo perfeito então esses são os pronomes reflexivos bem adelante pronome possessivo indica posse indica possessão ou pertenência é o meu o teu o teu o seu e ele também tem as questões masculino e feminino existe a forma reduzida e a forma completa absoluta aqui era a forma completa que é masculino e feminino é tuyo tuya tuyus tuyas suyo que é o seu suyo suyo suyas aqui ele varia veja que aqui há uma variação também do artículo el vuestro la vuestra los vuestros las vuestras el suyo la suya los suyus y las suyas é bem bem sencillo bem simples é o nosso meu o nosso teu o seu o nosso o vosso o vosso a gente não utiliza muito mas eles utilizam no caso ele sempre tem que ter um artigo antes sim nem sempre vamos ver nos exemplos adjetivos possessivos seria o mi o tu o su o nuestro o nuestro versus se usam delante de sustantivo e não admitem a deposição de um artigo certo la sua la sua pregunta então por ejemplo la casa es mia lejos de la patria mia vea que o o artículo pode estar prójimo ou pode estar distante né está prójimo los tuyos son los más grandes las tuyas son más caras su papá es muy estricto creio que los focos nuevos son suyos el trabajo ya es nuestro son nuestro los automóviles nuevos por fin rosa y yo tenemos nuestra casa nueva lo suyo quiere tratamiento médico profesional de los relojes todos los suyos son más bonitos de las pinturas que están ahí la suya es la que más me gustó vuestro automóvil contamina mucho creio que esos paquetes son vuestros pacotes vuestra perra ladra todo el día si no os ve o sea vuestra vossa cachorra late todo el día si no a ve entonces tiene ese sentido pronomio relativo el pronomio relativo desempeñe una función sintática en la oración subordinada que introduz inserta en la unidad superior y tiene antecedentes expresos o implícito bien para deixar más claro más simples de entender para nosotros que no 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 na 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 no 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 relativo ele ele se refere a uma coisa que já aconteceu na oração e ele faz parte de uma oração subordinada ou seja tem na oração na oração tem duas orações tem a oração principal e tem a oração subordinada e essa subordinada se refere a oração principal ou seja tem dois verbos onde há dois verbos há duas orações então quais são os pronomes relativos quais são os pronomes é o que o qual e o que e o cu e o quanto então por exemplo aqui vamos por exemplo Juan que conduzia muito depressa tuve um acidente então esse aqui é o Juan tuve um acidente é uma oração principal que conduzia muito depressa ele está explicando e está se referindo a quem a João então João que conduzia muito depressa então esse o relativo ele dá uma relação explicando essa situação então Juan que conduzia muito depressa então aqui a explicação se refere a Juan outro exemplo é uma história difícil a la que tem que enfrentar-se ou seja uma história ou o que a la que ou seja para não repetir a palavra história eu estou utilizando o pronome relativo que ou seja a la que se refere a história eu não repito a história então eu utilizo a la que Juan quiso ar el coche con el cual tuve el acidente ou seja que se refere ao coche el cual para não repetir o coche se utiliza o relativo qual o pronome relativo ele se refere a alguma coisa que já está na oração certo ajuda a quienes lo necessitam a quienes ou seja se referiu lá na ajuda a quienes lo necessitam e Juan cuja madre se había prestado o coche ou seja a madre de quem a madre de João tive um acidente quantos presenciaram el acidente quantas personas acudieron a socorrê-lo quantos quantas personas então ele está se referindo a outras pessoas outras pessoas então ele se refere a algo na oração que já que estava passada então desempenha uma função citática na oração subórtida nada que introduz insere esta uma unidade superior e tem antecedente expresso implícito esses são os pronomes relativos então esses são os pronomes que nós fizemos um repasso e vamos aderir nos pontos que nós lambimos na classe a classe de generalidades general tem uma personagem que é a Mafalda e é muito utilizada em questões de Enem certo ela foi criada por um cartunista quino é um argentino no período de 64 até 73 houve publicações em espanhol e em toda a América Latina a Mafalda ela é uma menina e ela é muito questionadora então preste atenção pode ser que caia algum cartunzinho uma tirinha sobre Mafalda então vamos entender o que é a Mafalda a Mafalda ela é uma menina e ela é muito questionadora do mundo e ela pergunta sobre questões sobre a humanidade sobre a paz no mundo ela é uma revolucionária o que a Mafalda fala ela sempre tem razão ela é irônica então às vezes vem no sentido de ironia então a gente tem que estar muito atento nas questões quando cair Mafalda e os personagens dela da tirinha que tem os personagens que participam das historinhas dela e tem questões de ironia então a gente tem que estar muito reflexivo e entender a Mafalda e nós temos que observar alguns pontos importantes que nas tirinhas que além além do da história que a Mafalda a gente ela não se contesta ou seja ela tem razão ficar de olho nos elementos não verbais então quais são os elementos não verbais na figura por exemplo aqui a Mafalda ela está diante de um globo que representa o planeta terra que está doente aqui nós vemos remédios então você tem que observar na questão não só o que está escrito não só a linguagem verbal mas também a linguagem visual que pode ser cobrada de você o seu entendimento a sua interpretação pode ser pedida exigida também na linguagem visual que está ou seja como é que está a figurinha aqui por exemplo ela está com a cara triste porque o mundo está doente então teria essa reflexão então quando cair questões da Mafalda nós temos que ter esse sentido que ela sempre tem razão e que as tirinhas também cobram gramática vão estar dentro do contexto então aqui só para a gente ter um texto tirado de El País só para a gente poder praticar mais o espanhol que seria de um evento que seria sobre a Mafalda Mafalda será protagonista desse salão da El Cômico de Barcelona ou seja história de quadrinhos de Barcelona La Féria del TB o mantiene de momento la convocatória pese a la pandemia ou seja a feira mantém o momento chamando mesmo com a pandemia a pandemia do coronavírus então Mafalda essa Greta Thunberg Avante la letra que é Greta Greta Thunberg vocês sabem quem é a Greta não ela é um adolescente ativista para o meio ambiente sim correto perfeito se seria uma menina ela tem uma característica que é autista e é um ambiente autista já apareceu em vários eventos então aqui está falando que é uma falta essa Greta Thunberg Avante la letra das letras e com mais sentido de humor tem uma coisa de humor que é uma coisa irônica um humor irônico criado pelo dibujante Quino que é um desenhista cartunista quino argentino será protagonista em la próxima edición da 38ª do Salão Cômico de Barcelona oficialmente o Cômico Barcelona ou seja aqui tem uma questão de quadrinhos lá cita apresentada a Jay mantém de momento subconvocatória pese a pandemia do coronavírus ou seja a data o momento vai ser marcado da convatória mesmo que pese para os dias de 8 e 10 dias de maio em La Fira Barcelona Montejo que é o local lá em Novidable linha rebelde inimiga de la sopa inimiga da sopa e preocupada por la humanidad la paz mundial objeto de uma grande exposición 50 años de Mafalda em Espanha com motivo de cumplirse el medio siglo de su aparición en nuestro país ou seja no meio século meio século de aparición 50 años Mafalda é una criancinha na figura mas ya tem 50 años né então seria esse sentido de entendermos um poco a Mafalda importante né se vocês puderem ver consultar mais historinhas dela porque cai em questões de Enem questões de concursos é muito utilizado principalmente espanhol aqui um exemplo o Enem de 2012 na questão mira né me revitearam os tipos que pensam que a mulher é imperial será que mais será que mais que nada lá vem tareas domésticas e bueno é que para isso estamos as mulheres al fin de cuentas una mujer que no cocina que no plancha que no labava ni limpa ni nada de eso es menos mujer que diablos segundo voz una mujer que tenga cocineira lavandeira mucama e demás es poco mujer momentito una cosa elasmo mujer reis e otra elestatus vejamos agora quais são as perguntas né suzanita que é essa a coleguinha né de marfalda né que está tendo de água veja como a questão foi elaborada tá a pergunta a personagem sugenita no último quadro inventa o vocábulo mujer reis ou seja ela está inventando tá é uma palavra que ela inventou não existe isso né utilizando-se de um recurso de formação da palavra existente na língua espanhola ou seja eslamurereis né ou seja né não confundir né las mulheres com estados né na formação da palavra existente na língua espanhola na concepção da personagem o sentido do vocábulo mujer remete a falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas vocês acham que é essa que é essa aí tá se falando de feminilidade né o que das mulheres tá falando de feminismo que as mulheres são que fazem as tarefas são mais femininas não não tem sentido nenhum com a direita essa seria totalmente descartada né letra B lá B valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas bem tem sentido né porque aqui ele está falando que as mulheres que também fazem as tarefas domésticas são importantes não são melhores do que as mulheres uma coisa é status e a outra são as que as mulheres também são importantes né inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas não ela Susanita não colocou as mulheres que fazem tarefa abaixo das outras mulheres não não colocou relevância social das mulheres que possuem empregadas para realizar as tarefas domésticas não ela no final ela não está dizendo que as mulheres que não fazem são mais importantes né é diferente de status independência das mulheres que não se prendem apenas nas tarefas domésticas não aqui não se fala da independência de mulheres né aqui ele está dizendo o seguinte olha as mulheres que praticam que cozinham muitas são mães né elas são importantes né valorização das mulheres que também realizam essas mulheres são importantes veja que a questão ela trabalhou né o que o raciocínio o pensamento do candidato né sobre a importância da mulher ou seja uma questão feminina é uma questão das mulheres então lembrando que Mafalda né é uma personagem feminina então ela tem interesse pelos direitos das mulheres de valorizar as mulheres então a gente tem que sempre buscar esse sentido lembrando que a Mafalda ela procura falar da valorização da mulher da humanidade da paz né e ela tem sempre um pensamento que é o dela né é de ironia e é ela que está correta vale então a resposta correta seria a lá B certo bem questão de cultura hoje nós vamos fazer um repasso rápido de cultura de festas que que acontecem no mundo hispânico do que hablante de espanhol então festas algumas festas dessas tem em alguns países né e outros não às vezes em datas diferentes então quais são assim rapidamente né la noche de los reis magos né seria dos três reis magos a festa cristã né é seis de enero né adonde em toda a Espanha em que consiste los tres reis magos se passeiam em carruagens né em carruagens pelas ruas dando doces e jogam roguetes brinquedos né ao chegar a casa amanhã seguinte né os ninhos encontram debaixo da árvore da natividade ao lado de Belém né então os três reis magos então na Espanha tem essa festa la noche de los reis magos tem San Valentín que seria o dia dos namorados que para nós no Brasil seria 12 de junho né mas a gente até falou na primeira classe né quando seria 14 de fevereiro né donde Espanha e Latina América Latina toda a América Latina na cidade de Euro há uma leyenda de los namorados Isabel Diego muito similar a Romeu e Julio em que consiste dar regalos presente ao nobe ou nobe namorada namorada dar tarretas cargas amigos cartões né passar tempo com amigos família e tu nobe ou tu esposo né ou seja dia dos namorados né carnaval quando 40 dias antes da semana é o nosso carnaval né tem no Brasil tem também em outros países hablantes de espanhol na Espanha e Latina América né em que consiste celebração donde hay processiones paradas se cantam canciones típicas de carnaval muy cómicas sarcásticas carnaval combina alguns elementos como disfarces paradas muito semelhante ao nosso carnaval a nossa festa de carnaval né sendo que no Brasil é o maior carnaval da língua no Brasil la férrea de abril ou seja a feira de abril né quando depende de sua você celebra a semana santa tá ligado da semana santa né pero sempre es em abril donde em algumas cidades de Espanha pero la mais famosa la férrea la férrea de Sevilla ou seja a feira de Sevilla consiste de uma formada por um conjunto de cacetas atrações que instalam o recinto no bairro remédio para a celebração da festa local né há eventos né danças né uma feira feira de abril professor oi tipo eu queria saber é correto dizer que o Brasil pertence a América Latina ou no caso são os países da América do Sul que falam em espanhol aqui tem como língua espanhol o Brasil a América Latina ela é ela vem lá do México para baixo é América Latina é tudo isso ah certo então são os latinos então por exemplo os Estados Unidos é quando falam dos americanos por exemplo que não é América do Sul né mas o México é América do Norte você sabe disso o México é América do Norte porém o México é da América Latina ou seja somos de habitação de civilização onde como eu diria como nós fomos povoados né latino pelos espanhóis pelos portugueses né então a América Latina seria do México para baixo sendo que o México por exemplo é a América do Norte tem a América Central e a América do Sul América do Sul Argentina Chile Uruguai né tem a América Central que é Cuba né tem as Antílias ali América Central e a América do Norte que é Estados Unidos Canadá e México é entendeu entendi obrigado bem São Fermínos outra festa quando é entre 7 e 14 de julho donde Pamplona que consiste lembra que a festa do do boi lá né que o pessoal sai correndo fecha as ruas e solta o boi o pessoal sai correndo né né os festeiros né começa com o lançamento de um coete de um foguete né do barcão de um edifício do balcão né de uma de uma malostrada lá né o cara solta um foguete né e termina em 14 de julho com a canção de despedida né pobre de mim né realmente são pessoas pobres que soltam o o boi lá para correr atrás né tem pessoas que criticam que acham que isso é é maltratos aos animais né mas é uma coisa cultural né lá lá de Espanha né uma das atividades mais famosas né o encerro que consiste em uma carreira né de lancho de los toros né que demora entre 12 e 3 minutos ou seja a carreira sai correndo que o que o boi vai vir pegar o camarada né o lojico né la tomatina é outra fiesta né o que consiste la tomatina é é jogar tomate um no outro né que festa mas já uma tomatada né pá no rosto dói pra caramba então quando o último final miércules de agosto a última quarta de agosto né na última quarta-feira do final de agosto né onde em Valência Bunhol né ori em 1944 durante uma peleia um dos jovens começam a lançar tomates né aqui começa a lá tradição ou seja em 1900 os jovens começam a jogar tomate um nos outros com a briga né e que consiste a las 10 né da manhã ou seja antes do meio dia tem no lugar palo rabon donde las personas tratam de subir um palo com graça ou seja um tronco com graxa né com um pau de cebo vamos dizer assim né a las 11 se lança um foguete e começa ela tomatada ou seja jogar tomate um no outro né e a las 12 se lança o segundo corrente o foguete terminando a tomatada né ou seja é uma ou seja uma hora aí de tomate né e você já vira as imagens vem com um caminhão né um caminhão lotado de tomate haja tomate se os tomates que estão aplastados né para não dar dolor a ninguém ou seja tomate imagina se o tomate já maduro né se jogar o tomate verde imagina jogar aquele tomate verde duro né vai machucar bastante lá em Independência de México né quando 16 de setembro de onde todas as cidades do México a Independência né Independência do Brasil tem a Independência do México o que consiste por las calles principais e as cidades se organizam um desfile em que a marcha dos ninhos e a representação de los eventos 16 de setembro de 1810 se realizam verbenas bares livres que são populares se bailam as praças principais se vendem platos típicos americanos entiladas bonoelhos ou seja eles comemoram a Independência do México né é uma festa basicamente do México né dia de lá espanhidade já esse dia né que também é conhecido como dia de la raça ou seja mas se refere aos países que falam espanhol ou que foram colonizados por Espanha né quando 12 de outubro donde Espanha e Latinoamérica né ou seja é comemorado na Espanha e também na Latinoamérica que que se abre espanhol aqui no Brasil nós falamos o português nós não comemoramos esse dia de la hispanidá né que consiste que comemora o descobrimento de la América por Cristóvão Colom e los reis católicos ou seja Cristóvão Colombo né que descobriu a América né foi enviado pelos reis católicos né nós podemos até falar sobre isso um pouco dessa parte do Cristóvão Colombo da colonização espanhola nesse dia se celebra um desfile na Parada Militar o rei né junto a la Família Real e los representantes mais importantes de los poderes para o de Estado né tem um fato histórico um fato assim general que é importante a gente saber por exemplo assumiu recentemente o filho do rei da Espanha né o rei da Espanha está fora do da Espanha porque passou por um processo aí de escândalo um escândalo de corrupção alguma coisa nesse sentido ele saiu do país para que o filho dele pudesse governar tá de maneira tranquila até uma coisa respeitosa deixou o país o pai era o rei e deixou que o filho mais velho fosse o rei de forma tranquila isso é um fato recente tá que aconteceu agora e ele está fora da Espanha o rei né o do rei João Carlos e no caso está agora o seu filho que está como rei de Espanha bem dia dos mortos é o dia de finados nosso né aqui é uma data dia 2 de novembro aqui é 1 ou 2 de novembro dono todo o médico e também em outros locais né em que consiste a se altares las casas decoradas com flores velas para a los muertos né esse dia esse dia é típico comer las cavaleiras de doce pano muerto típicamente como elautado dedicado sobre mortos né você já assistiu aquele aquele filminho que é La Vida décima festa eu já é muito bom pronto seria o dia dos mortos lá eles expressam bem como eles vão lá se reúnem em família né tem aquela questão de manter a foto né tem comida tem danças né comemorar aqui no Brasil a gente tem uma comemoração mais triste né mais pesar né de chorar lá acender uma vela fazer orações né lá eles já são mais celebram inclusive é o colorido né quase uma coisa tipo carnavalesca né com fantasias né pessoas fantasiadas né uma coisa bem bem diferente do dia dos mortos e por que eles tem esse pensamento tão contrário em relação ao que a gente tem por exemplo de ver isso como uma coisa de lembrar que eles estão num lugar melhor com alegria essas coisas enquanto a gente aqui fica chorando acendendo vela é uma questão cultural né isso é justamente isso é cultura né como cada povo interpreta como ele foi colonizado a sua história as suas pessoas então cada tem uma interpretação tá entendendo assim é uma questão cultural tem pessoa tem gosta de uma coisa e um povo gosta de outra é como ele foi colonizado vem da sua origem a origem do povo é que faz a sua cultura então a sua origem ela tem desde como ele é comemorado entendeu então nós temos aqui uma questão mesmo que o espanhol tem o catolicismo muito forte né e o português também tem mas aqui é uma interpretação diferente né e tem a questão de religião né o que um interpreta que é uma passagem o outro né que está esperando ressuscitar morreu está no inferno né você vê lá no filminho lá a vida é uma festa é uma coisa mais alegre né que eles têm um outro mundo né também é uma coisa bem bem cultural deles é uma questão de cultura tá a interpretação cultural é uma coisa do povo do pueblo daquela região daquele sítio bem outra seria a noite buena e navidade né seria a noite boa que seria o dia 24 e navidade seria o dia 25 seria o natal né natal da gente 24 25 de dezembro né celebra-se o nascimento de Jesus é igual a gente né abre os adornos os presentes os sinos os vizinhos né na cena nas traduções típicas em países espanhados ou seja as comidas tem toda uma festa é o natal o natal é comemorado aqui também bem lá a mama negra é uma festa no Equador bem cultural de lá né celebrada duas vezes ao ano em setembro e novembro veja lá a mama negra se reúne elementos cristianos africanos indígenas buscando valorizar a lariqueza delicincretismo em las culturas é uma festa da Equador ou la mama negra né em dois dias já é bem já que já é uma uma um multiculturalismo né seja várias culturas nessa festa né ínti hayame já aquela festa já no Peru veja que está mais ligado já com os incas né é um tributo ao Deus o senhor de los incas marca ele sóstício de invierno em Los Andes la celebración acorde em 24 de junho no centro de Cusco e la fortaleza de Sacsayhuaman en los alrededores de la ciudad ou seja uma festa lá no Peru bem deles né e tem muito ligado com a cultura inca né nós vamos falar uma parte de cultura das três civilações os aztecas os maias e os incas bem uma questão de ENEM relativo à questão cultural na prova amarela questão amarillo né questão 1 tradução livre la questão vamos ler o texto né é uma música né aqui diz aqui estou estabelecido em Los Estados Unidos 10 anos passaram já em que cruce de mojado papeleres no irá arreglado sigo sendo ilegal tenho minha esposa e meus irmãos que me mostram muito e sejam ouvidados já de mi mérito querido del que eu nunca me ouvi e não puedo regressar meus irmãos não falam comigo outro idioma aprendido e ouvidado em espanhol pensam como americanos negam que são americanos aunque tenham muito aqui é um pai dizendo que está estabelecido nos Estados Unidos já se passaram 10 anos papéis já conseguiu seus papéis de coisa não conseguiu esses papéis ainda segue sendo um ilegal um imigrante ilegal que pode ser expulso do país a qualquer momento ele é um imigrante ele atravessou a fronteira e está ilegal não conseguiu os papéis ainda tenho minha esposa meus filhos que traz muitos chicos e que já esquecido já de México querido meu México querido de que nunca me esqueci e não posso regressar porque se ele regressar para o México ele não pode voltar mais porque ele é um imigrante ilegal então ele tem que viver lá nos Estados Unidos para sempre se lembrando do México então já ele fala ele já tem filhos meus filhos não falam comigo outro idioma aprendido eles já não falam com ele no mexicano já falam no espanhol eles falam com o Adriano que eles aprenderam e esqueceram o espanhol pensam como americanos negam que são americanos ainda que tenham amicolô ou seja eles são parecidos com mexicanos tem a pele de mexicano o cabelo de mexicano a fisionomia de mexicano e mesmo que tenham tudo isso eles não se sentem mais americanos mas se sentem americanos então qual é a pergunta a letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes esse dilema se configura um sentimento do pai em relação ao que? qual é a pergunta é uma canção é um dilema por vezes vivenciado por muitos imigrantes e o que é o imigrante são aqueles que atravessam a fronteira os brasileiros que saem daqui lá para os Estados Unidos para conseguir uma vida melhor que não está conseguindo aqui e é um dilema o que é um dilema o dilema é uma situação difícil é uma coisa que deixa ele muito triste e dilema é uma coisa que muitas vezes não tem solução o problema tem solução então aprenda problema tem solução dilema não há solução é um dilema então quando a gente está dentro de um dilema a gente não tem uma solução e se configura nesse dilema um sentimento então é um sentimento que machuca o pai e qual é o sentimento? diluição de sua identidade latino-americana adivina do contato cotidiano com o outro vocês acham que é essa? não seria justamente o contrário há uma diluição ele está falando que a identidade latino-americana ficou diluída ou seja o que é diluir? diluir por exemplo vocês tomam um café? eu não posso não mas teria o sentido de enfraquecer se eu pede o café e eu coloco água nele eu estou diluindo o café certo? porém ainda é café no caso esse sentimento aqui diluiu eles diluíram no final os sentimentos dos filhos estão diluídos ou eles pensam completamente que não são mais mexicanos? não está diluído eles já se esqueceram que são mexicanos entendeu? entendi entendeu o raciocínio? agora letra B distanciamento dos filhos gerado pela própria ação da língua e da cultura do outro acham essa correta? os filhos estão distante dele? sim aonde é que ele diz que está distante assim que o pai fala que está distante né? quando ele fala que os filhos não falam com ele não abam comigo outro idioma aprendido ouvidado esqueceu espanhol pensam que o pai está reclamando então já há uma distância ele não consegue mais nem falar com seus filhos ele é uma pessoa estranha na sua casa então o B seria a resposta correta mas vamos ver se é a correta e a mais correta né? porque tem essa questão do Enem tem uma correta mas tem a correta e a mais apropriada né? preconceito ético letra C preconceito ético racial sofrido pelos imigrantes mexicanos do novo país aqui está falando em algum momento de preconceito ético foi abordado alguma questão racial no texto na canção estava falando sobre isso não não então essa não é desejo de se entregar a nova cultura de se comunicar na outra língua o dilema do pai é esse ele queria falar na outra língua ele estava querendo falar em americano e no momento ele falou isso não vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país essa era a tristeza dele em algum momento ele disse que estava com vergonha porque ele vivia ilegal naquele país realmente não então ele não falou então a mais correta então é o distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro ou seja ele veio de outro país tem uma outra cultura sabe que esses filhos são dessa cultura porém eles esqueceram essa cultura não falam mais nem o espanhol então esse é o sentido da seria a resposta correta correta bem para encerarmos na classe de hoje um pensamento de uma mal falda A veces se gana A veces se pierde Pero siempre se aprende Entonces A veces se ganha A veces se perde A veces se ganha A veces se perde Mas siempre se aprende Então, ese es el sentido Cuando ustedes estiverem estudando Vão perder Mas siempre se van a ganar Entonces, quien está estudando Quien está insistiendo Si hubiese uno aquí Si hubiese 20 aquí, 30 Yo estaría feliz Pero estoy aquí por causa de uno Si hubiera uno aquí Mesmo que no haya ninguno Voy a grabar Para que alguien pueda aprender Y estudar Porque a gente está intentando Passar a información Porque cuando uno de ustedes Vencere Yo también estarei venciendo Estarei feliz Entonces, insistam Luto, batalha Estudem bastante No cursinho Que vocês estão vendo Façam as questões E nas próximas classes Na questão de cultura Vamos fazer um sequencial Nós vimos fiestas Vamos ver agora danças Depois vemos comidas Vemos também colonización Como Charlie dos Mayas Dos Incas e dos Aztecas Vamos falar um pouco Rapidamente Porque las cuestiones Não tem profundidad É mais entendimento Para vocês utilizarem La interpretación de texto O texto Que é Errido Cobrado Nas Provas de Enem Si Alguma duda Alguna pregunta Gostaria de Deixar lá Alguna força Para podermos Encerrar É Tenho dúvida Não Qual Não tenho Nenhuma dúvida Não Por enquanto Ah, si, si Bem, pero Lembrando que La classe Está transferida Para hoje Porque la UFP Iniciou Las classes Yo tengo Uma classe En miércoles Que é Quarta-feira E Estou Tentando Negociar Con la prof Como A ver Então, talvez Na próxima Classe Também Eu Peçamos Ver Um Dia Diferente Para poder Dar Nesta Classe Pode ser Até Se preferirem Num dia De sábado Ou De domingo Se Na hora A gente Tira Se preferirem Por mais Conveniente Esse horário Do que No post Mas a gente Negocia Faz uma Negociação Daqui Para lá Mesmo que Daqui A 15 Dias Bem Vocês estão Fazendo Os exercícios Que a Antonina Está passando Eu fiz Mas já passou Para entregar Foi até Ontem Eu acho Certo É uma questão De vocês Fazerem Veja O exercício É para Fazer Uma fixação Então Tendem fazer Resolver Alguma coisa Tirar A dúvida Que é importante Então Praticar A língua Quanto mais Você escreve Mais você Lê Mais você Assiste Uma película Algum vídeo Algum filme Em espanhol Com tradução Isso vai fixando Então é importante Que vocês lerem E ir fixando Porque A leitura E o vocabulário É que vai ser Muito exigido De vocês Porque vocês Tendo esse conhecimento Por exemplo Quando a gente está Dando gramática A gente está Vendo várias palavras Está traduzindo Essas palavras E vai ajudar Quando vocês Vocês vão sentir Inclusive Quando estiver Lendo Muita coisa Tipo assim Nada Nada E é ninguém Ah Então já sei Que aqui Não é nada Aqui é ninguém Então Veja que Os pronomes São palavras A gente está Podendo interpretar Entender melhor Valer Certo Sim Então se for Vamos encerar Eu vou Encerar a gravação Muitas graças Pela presença E até Próxima Próxima Boas noites E sucesso Para vocês Eu desejo Muito sucesso A vocês Acho que O povo Desejo muito sucesso A vocês Que vocês Serão vencedores Aqueles que lutam Aqueles que Batalham E muitas vezes Para vencer Tem que ter Sacrifício Então está Agora aqui Uma sexta-feira Noite Uma hora Na frente De uma Pantália Na frente De um Ordenador Ou de um Móbil De uma telinha De móbil No celular Se esforçando Para prestar A aula Então vocês São merecedores Do sucesso Então vamos Crer Confiar Que Conseguirão Chegar lá Eu creio nisso Em vocês Eu acredito Muito em vocês E Buenas noites Muchas gracias E Hasta próxima Tchau Tchau